Olá, virtuosas desse meu YouTube! Olá pra você, mulher vitoriosa e preciosa, dessa quinta-feira à noite, gente! Sim! Olha o horário pra vocês verem. Gente, e aí não pude iniciar com cafezinho, né? Porque eu não passei café agora à noite. Sei que vocês vão dizer, vã, que saudade do café, porque vocês amam a abertura do vídeo com café, né? Mas hoje, gente, eu quero trazer um vídeo diferente pra vocês. Opa, tremi todas vocês, hein? Terremoto. Hoje, gente, eu quero trazer um vídeo não muito, não diferente, né? Porque vai envolver limpeza, arrumação... Eu não sei se tem aqui no canal esse tipo de vídeo. Se tem, já faz bastante tempo que eu não faço. Que é, assim, uma arrumação, uma organização, né? Uma limpeza da casa, na verdade, de noite à noite. E hoje, de verdade, já é bem tarde. É 10h25. Vou explicar pra vocês porquê da situação, né? Gente, primeiro que amanhã, sexta-feira, eu quero pegar essa casa, assim, com uma faxininha boa, sabe? Deixa eu fechar aqui. Porque aqui no sul tá tendo o quê, gente? Sol nesse inverno. Tá um tempo gostoso. E eu quero aproveitar. Vocês sabem que se dá sol, eu quero aproveitar mesmo, né? Então, amanhã, sexta-feira, eu vou fazer aquela faxina boa. E eu já quero me adiantar, então, adiantando essa cozinha, gente, de verdade. Quero, então... Sou eu que vou lavar a louça, porque querem lá e lavou a louça do meio-dia. A gente troca, né? Então, eu vou lavar a louça. Vou dar uma limpeza no meu fogão, que eu limpo uma vez por semana, assim, essa limpeza boa que eu vou dar hoje. Vou já dar uma ajeitada nesse balcão. E passar o nosso multiuso, dar aquela ajeitadinha boa, né? A limpeza na geladeira por fora, porque essa semana a gente já foi se organizando. Aquela dica que eu sempre dou pra vocês, fazer todos os dias um pouco de coisa. Chega no final de semana, a gente tá com tudo pronto. Então, essa semana eu limpei a geladeira. Se você não viu, se você é nova no canal, eu quero te convidar a fazer um tour aí nos vídeos. É se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Vem fazer parte dessa família Mamãe de Três. Me seguir nas redes sociais. E aí, a gente limpou a geladeira por dentro. A gente limpou ela por cima, né? A gente já fez o que mais? Limpou o microondas lá por cima. Hoje eu vou dar uma limpadinha básica dele por dentro. Mas não tá muito sujo, eu nunca deixo ficar muito sujo, né? E eu vou mostrar pra vocês que hoje à tarde eu limpei os balcãos. Só faltou limpar essas duas gavetas. A dos talheres e a dos temperos. Que eu vou limpar agora com vocês. Mas por dentro eu vou mostrar pra vocês. Já limpei o dia e o dia e o dia. Então, olha isso, gente. Por hoje eu vou fazer isso aqui. Quero convidar vocês, então, a passar mais esse vlog comigo. E aí amanhã eu vou fazer aquela boa faxininha. Vou pegar o meu tapete. Vou pegar a sofá. Vai ser aquela faxininha bem boa pra gente passar o fim de semana com tudo bem limpinho. E aí o que você tem que fazer se não é inscrita? Já se inscrever, né? Porque daí você não perde o vídeo que vai sair amanhã. Então, vamos lá, gente? Vamos? Bora? Bora fazer isso? Bora? Bora? E aí a gente deu uma atrasadinha pra dormir pra tudo. Porque Davizinho teve um pouquinho de febre. Então, ficamos lidando com ele, né? Yasmin tá ali nos slimes, slimes, slimes. E vamos lá. Olha aqui, virtuosas. Vocês sabem que eu limpo com o nosso multi-uso caseiro, né? Sempre vou deixar aqui embaixo o videozinho. Que embaixo do box de informação, o videozinho onde eu faço todas as misturinhas que eu uso aqui em casa. Inclusive esse multi-uso caseiro que a gente vai usar bastante hoje. E aí eu limpei, gente. Organizei, ó. Tá limpinho, tá organizadinho. Já tirei ali o meu papel alumínio que eu tenho que fazer as minhas cápsulas. Reabastecer as cápsulas aqui da minha cafeteira. E eu tô enrolando porque eu quero gravar já pra vocês. Porque vocês sempre me pedem, eu mostro em vlog e ele se perde, né? Eu quero deixar um vídeo registrado aqui. Deixei tudo organizadinho aqui também, ó. As minhas farinhas todas, né? O meu kefir. Tudo bem limpinho, bem branquinho. Ali tem essa parte também, gente. Aqui em cima meus produtos de limpeza, lá aquela baguncinha santa, né? Mas que a gente tenta deixar arrumado, mas tá limpinho. E hoje, gente, vai ficar um pouquinho escurinha a imagem, né? Por conta de ser noite mesmo, né? Mas mesmo assim eu espero que vocês curtam aí o vídeo. Aí deixem bastante joinha. Porque se vocês gostarem eu venho mais vezes, né? Com vídeos assim. Tchau. 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 Virtuosa. Já limpei o fogão. Já vou mostrar pra vocês. Vou mostrar o que eu usei, né? Pra lavar a louça, gente, eu uso... Eu coloco aqui dentro. Daqui a pouco eu já vou colocar mais, né? Detergente de coco e vinagre, tá? Então eu coloco detergente de coco, tipo um, dois dedos, assim, de vinagre. Eu gosto bastante porque ajuda a desengordurar muito. O meu fogão, quem é aqui do canal, já me acompanha, sabe que eu não faço fritura, né? Raramente. Nossa, nem lembro a última vez que eu fiz. Então, assim, uma vez na semana fazendo um faxinão desse, super dá. Eu usei, opa, essa pasta rosa, gente. Mas eu preciso confessar pra vocês que eu não fiquei apaixonada por ela. Tem um outro sabãozinho que eu já mostrei pra vocês que é muito mais baratinho que ela. E que ele é... Eu me esqueci o nome, gente. Mas eu já mostrei em vlog pra vocês. Ele é... Parece um gelzinho, assim, que é muito melhor que essa pasta, na minha opinião, tá? Eu vou usar ela porque a gente pagou e vai usar até o final, né? Mas, assim, não me apaixonei. Mas eu limpei todo o fogão com ela, tá? E aí os biquinhos do fogão eu limpei com esse. Agora, esse sim, mostrei no meu vídeo de comprinhas. Se você não viu, vai lá no último vídeo de comprinhas. É... Vou deixar linkado aqui embaixo também pra vocês. E eu comprei esse aqui, baratinho, útil, né? Aqui ele diz que limpa e dá brilho sem riscar. Saponácio cremoso. De verdade, ele é muito, muito, muito bom. Deu brilho, ele é muito bom, gente. Então, assim, até pra limpar o banheiro, a torneirinha do banheiro, o box do banheiro, eu tô amando ele, de verdade, sim. Então, eu gostei mais dele do que a pasta, bem sincera, em dizer pra vocês, tá? Depois, gente, eu finalizei o meu fogão com o multiuso caseiro que eu falei pra vocês, lembra? Eu coloquei ele dentro dessa embalagem e agora eu tenho o papelzinho, ó, diminuando, né? Porque eu acho mais prático pra mim usar, tá? Mas é o meu multiuso caseiro, gente. Gente, quem já é daqui do canal já faz. E se você tiver interesse, tá aqui também, aqui embaixo no box de informações, né? Naquele videozinho das minhas misturinhas. Ó, virtuosas, ficou bem limpinho o fogão, bem limpinho mesmo. Aqui também, bem branquinho, bem limpinho mesmo. Agora eu vou fechar ele e vou colocar a nossa chaleirinha ali em cima. Pronto, gente, já finalizei o fogão. Antes que alguém me pergunte o que que eu acendi os bicos do fogão, né? Pra dar aquela secada por dentro, gente, pra não ter perigo de enferrujar, tá? Virtuosas, vou limpar agora essas duas gavetinhas aqui dos talheres, né? E deixa eu dizer pra vocês. Vocês sempre me perguntam dicas assim que eu consigo manter tudo, né? E dar conta de tudo, né? Um dos segredos, gente, meu multiuso, tô passando aqui na... Onde eu deixo os talheres. É fazer todo dia um pouco de coisa. A gente não tem jeito. Eu não consigo, por conta do meu dia a dia, ser bem assim corrido por conta das crianças. Levo, busco, né? Na escola e tudo mais. Eu não consigo, gente, pegar um dia assim e fazer tudo. Tudo que tem pra fazer, sabe? Não dá. Então, o que que eu faço? Todos os dias um pouquinho de coisa. Eu acho que esse é o segredo. Todo dia um pouquinho de coisa. A gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Quando vê, né, estamos com bastante coisas finalizadas. Acho que esse é um segredo bacana. Todo dia a gente pega alguma coisa. Gente, tirei tudo da gaveta. Agora eu vou tirar essa sujeirinha que não tem jeito, né? Sempre pega. Sempre, sempre tem sujeira. Vem com paninho assim. Agora eu vou colocar uma gotinha de isofame. Uma gotinha mesmo. Vou passar. Vou enxaguar. Vou deixar bem sequinho, né? E vou colocar um pouquinho do multiuso. Prontinho. 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 Tá limpinha Tá limpinha Tá limpinha Tá limpinha Tá limpinha Tá limpinha Tá live Transcrição e Legendas Pedro Negri Virtuosas, deixa eu mostrar pra vocês o andamento da coisa, né? Ó, limpei o nosso micro-ondas com multi-use caseiro também. E sim, gente, já é esse horário, mas já tô quase acabando. Aqui o forno também. Tudo aqui, gente, eu limpei com... fui passando um paninho com o nosso lisoforme. E depois praticamente enxaguando, né? Com o paninho com o nosso multi-uso, tá? Porque ele já vem enxaguando, já vem secando, porque tem álcool também, né? Agora focou, tá vendo? Os nossos... todos os eletrodomésticos também foram com multi-uso. Fica bem limpinho, tira bem a gordura, tá? Agora, gente, eu vou secar a louça, que já foi secando enquanto a gente faz, guardar essa bagunça. O fogão vocês já viram, né? A geladeira limpei com multi-uso também, olha como fica limpinho. Eu já deixei, gente, aí a mesa eu passei o lustramóvel. Eu já deixei ela erguida, porque vai ter faxina amanhã, né? Sexta-feira. Aí eu já gosto de deixar ela erguida assim, porque parece que já me agiliza, sabe? Aqui nas máquinas eu passei o multi-uso também, tá? Passei toda ela. Não foi a limpeza da máquina, eu tenho que fazer a limpeza, na verdade, da minha lavadora. Mas já dá pra tirar aquele pó por cima, né? E a secadora eu sempre limpo com multi-uso. Sempre, sempre, sempre que fica limpinho, seca na hora. Gente, agora eu vou secar isso aqui pra terminar a nossa pia, né? Eu gosto sempre de limpar a pia, assim, com o lisoforme também. Vocês me perguntam quantas vezes, né? Não sei, eu vou vendo qual é a necessidade, assim, sabe? Mas pelo menos um dia sim, um dia não, eu limpo toda ela com o lisoforme, assim. Esse aqui que eu sou apaixonada, né? Poderoso cloro gel. E o que eu ia dizer pra vocês? Vou secar, então. Vou dar um jeito nessa piazinha agora. E hoje, gente, eu vim, vocês viram que eu praticamente limpei tudo com o lisoforme e com a nossa misturinha, com o multi-uso, né? Porque hoje eu não senti a necessidade do lustramóvel, a não ser na mesa, porque eu tô sempre passando multi-uso, sempre limpando, né? Hoje eu senti necessidade de limpeza. Aí, amanhã é sexta, né? Vou pegar outras partes da casa. E no sábado eu venho e passo o lustramóvel em tudo daí, porque já tá limpo, né? Aí é só passar o lustramóvel só pro cheirinho mesmo, pra hidratar. Mas do demais, assim, eu vim hoje, assim, com o multi-uso. Vou lavar o meu escorredor de louça, gente, com o lisoforme também, tá? Tchau, tchau. 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 pra varrer, né? Que eu uso o meu amigo aspirador de pó que está lá, ó. Me esperando pra amanhã. Aí amanhã como eu vou aspirar, vou esfregar bem o chão e essa hora já não é mais hora de fazer isso, né? Então, eu só varri pra tirar a mesma sujeirinha que foi caindo, tá? Mas olha como ficou limpinha, gente, a nossa cozinha. Tudo limpinha, ó. Tudo brilhando e a gente só usou o que, gente? Praticamente o multiuso, aquele caseiro, né? O lisoforme e detergente, né? Ó. Tudo ajeitadinho. Essa garrafa verde o Ricardo leva quando vai trabalhar de manhã cedo. Ele passa café e leva. Lavei até a minha garrafinha. Tudo limpinho, gente. Geladeira limpinha. E a mesa também limpinha, mas assim em pé, né? Pra amanhã ter mais. Virtuosas, eu vou ficando por aqui. Então, serviço pronto hoje, né? Vocês vão estar vendo, pelo menos, né? O vídeo é pra sair no sábado. Na segunda-feira sai a faxina de sexta-feira, né? Que eu vou fazer amanhã. Do restante da casa, então não se esqueça de continuar me acompanhando aqui no canal. O Ultra Mega Power. Beijo. Nunca, nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês e eu também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Amo vocês. Tchau.